Olá pessoal, tudo bom? Eu sou a Débora Francisquini, fisioterapeuta. Hoje eu venho te dar uma dica para o pessoal que mora sozinho e que tem dificuldade de se locomover dentro de casa. De repente precisa de uma bengala e acaba não usando. Então eu oriento para que de repente o familiar possa colocar barras nos corredores ou em regiões onde não tem mobília, diminuir o número de mobílias também para não atrapalhar a locomoção e os tapetes que são um grande risco para quedas. Então muito cuidado com o tapete, porque o tapete pode estar meio solto e isso pode ocasionar uma queda e pode ser bem grave. Então esses cuidados são muito importantes, inclusive no banheiro, no box, colocar barras com que a pessoa fique mais segura para tomar seu banho, para fazer as necessidades, tá certo? Então muito obrigada!